O campeonato dos veteranos entra na fase mata-mata E hoje, nesse domingo, tem rodada dupla Nesse exato momento, está jogando o time da associação Contra o time 15 de novembro A gente vai conversar com os dois bancos Saber o que eles estão esperando da partida E, claro, o otimismo da classificação Olha, o 15 de novembro tem um técnico bem experiente Que é o Dimas Chinoco Professor, qual foi o esquema de hoje? Vitória! Estamos voltando de quase dois meses de parada Conseguimos sair na primeira fase invictos, classificados Mas agora é mata-mata Tudo fica para trás do que já foi feito E agora, cada um joga uma decisão O time da Oi é um time que talvez não seja muito técnico Mas é um time muito corredor, muito aguerrido Então a gente precisa colocar a bola um pouco mais no chão Agora no segundo tempo O Santos ficou no banco no primeiro tempo Mas vai entrar agora cabeça no caso No segundo tempo, para ver se dá essa velocidade pela extremidade A gente encontra o caminho do gol É o quê? 4-4-3? Não, 4-4-2, normal Tradicional? Tradicional, não inventa no veterano Veterano não pode inventar? Pode inventar Também comigo vamos falar aqui com o banco A moçada do 15 aqui, apreensiva Sabendo que se perder, está fora Se ganhar, ainda sonha com o título de veteranos E aí a torcida, como é que está a Rizin? O coração está 100% 100% 100% E aí, confiante Confiante também na classificação? Positivo Começa com a moçada, que esse aqui já jogou E aí, meu filho, o que foi? O que aconteceu? Machucado Machucado E aí, querido? Também machucado? Machucado e na expectativa que a gente vai conseguir sua vitória hoje Agora E aí, se o professor precisar, estamos aí? Com certeza Confiante aí na vitória Olha a moçada do 15 aqui, todo mundo Fala aqui com o Pedinho Rapaz, Pedinho E aí, Pedinho, como é que está? Quando a gente está vendo uma decisão que a gente está aqui no banco, Pedinho Dá uma agonia, porque a gente quer aquela vontade de entrar É a expectativa grande da gente conseguir essa vitória E conseguir essa classificação para sonhar Tanto sonhar do título que o nosso tempo esperou E a esperança é que a gente consiga essa vitória, né? É difícil, mas com fé a gente vai conseguir essa vitória em nome de Jesus 100% pai Beleza, é hora aí Se precisar, se precisar, nós estamos aí Olha, a gente vai olhar como é que está o clima também Lá da moçada do outro time Para ver como anda a expectativa também deles O time da OEA Como disse o Dimas Chinoco É um time aguerrido O que eles não têm de técnica Eles compensam com a dedicação E também muito bom preparo físico Vem comigo Olha, estamos aqui no banco da Associação Cultural A moçada está me explicando que o time é conhecido como OEA Em homenagem à turma que trabalha na cerâmica Carregando o caminhão na esquina Uma homenagem à moçada que soa E é um símbolo também da nossa cidade Exatamente Pegou esse apelido de OEA porque os caras, todo mundo aqui trabalha com o tijolo O pessoal trabalhava com o caminhão, enchendo o caminhão E aí o pessoal falava, vamos matar uma OEA E aí os caras formaram um time que foi conhecido como OEA E agora está brigando aí por ser campeão do Rosarista Ah, com certeza Nosso time aí é um time também que não é um time tão qualificado quanto o time dos caras Mas a gente tem força de vontade E ganha quem tem vontade Futebol é dessa forma E aí jogador, foi o que aconteceu? Que tu já saiu e machucou? É, bom dia primeiro, né? Rapaz, esse foi o nosso adversário aí, né? Sabe que se deixar fácil, o cara passa fácil, né? Aí eles lutaram aqui e tem que derrubar Porque senão, sabe como é que funciona, né? Aí machucaram aí o pé do rapaz, né? E aí Gilvis, como é que está? Qual é a perspectiva aí? Rapaz, joguei o primeiro tempo, cansei Pedi para sair E estamos na expectativa aí de ganhar o gol Depende só de um gol Depende só de um gol Vamos ganhar, vamos ganhar o gol E aí pai, vai entrar agora? O professor chamou? Ainda não, ainda não Mas se chamar? É gol, é gol Olha, a gente vai cobrir esse jogaço Entre o time do OEA e o 15 de novembro Ainda hoje tem 11 atleticanos e o time do Palmeiras TVR 40.1 O canal do esporte local Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo No segundo tempo As duas equipes partiram em busca do gol Só a vitória interessaria as duas equipes Afinal de contas, valia o passaporte para a próxima fase O 15 de novembro marcou o primeiro com o pré-histórico Mas no finalzinho do segundo tempo O time do OEA conseguiu empatar com o Paulão Aproveitando uma falha de marcação na lateral Agora a disputa vai para a pênaltis Quem vencer avança na competição Quem perder dá adeus ao sonho de ser campeão Cabeça, o time até saiu bem Conseguiu um bonito gol Mas depois cedeu o empate Agora é ter cabeça fria? É, com certeza Agora é manter a tranquilidade, sabedoria Na hora de bater o pênalti, bater com tranquilidade Fazer o gol e em nome de eles conseguir o objetivo O futebol é uma caixinha de surpresa Muitas das vezes a gente quer inventar Aí acaba acontecendo nessa situação O nosso senador entrou com um time diferente Hoje, nós íamos jogando com outro time Então, parando aqui, muito mexe Não acaba com uma comida muito boa, entendeu? O time entrou um pouco de falcado O time deles é bom É muito superior ao nosso Mas o nosso time pegou o gol Ergueu a cabeça, fomos lá Fizemos empate Agora vamos ver aí o que vai dar Na disputa para os pênaltis Vai bater bem? Com certeza Vamos ver aí Vamos ver aí Vamos ver aí Olha, Chiquito perdeu o pênalti pelo time da associação. Agora a cabeça vai bater pelo 15. Bateu pra fora! Pra fora, pra fora, pra fora! Ainda tem muita disputa, ainda tem muita emoção na decisão da vaga para a próxima fase. É o campeonato veterano, campeonato quarentão em todas as suas emoções. TVR, o canal do esporte local. Olha, as cobranças estão sendo bem eficientes. Só quem já perdeu foi o Cabeça pelo 15 de novembro e o Chiquinho pela associação. E agora, de um lado, está o goleirão Odvan, querendo fazer a sua primeira defesa da manhã. Olha a bola! Bateu no travessão e não entrou! Não entrou, não entrou, não entrou! Está classificado, está classificado o time do 15 de novembro!